A paz das vezes com todos, bem vindos a mais um vídeo no nosso canal eu me chamo Tereza Cristina, sou mãe do Felipe Abraão de 10 aninhos da Alice Cristina de 4 aninhos e do Ruanzinho que está completando dois meizinhos agora no dia 24 de março hoje é sábado, nós estamos em casa e o Abraão gosta muito de cozinhar, né, pra quem nos acompanha no canal e hoje ele quer fazer pra ver, então eu fui no supermercado ontem comprei alguns ingredientes, comprei morango, leite condensado e chocolate pra que ele possa fazer o pavê e o Abraão me pede bastante pra cozinhar, né, não é sempre que eu deixo e o Abraão pede sempre pra cozinhar aqui em casa aqui em casa ninguém faz nada, obrigado, né, ele faz porque ele gosta mesmo é algo dele, ele pede, se ele pudesse, todos os dias ele cozinhava é algo que ele gosta bastante, né já tá aqui, já do meu lado, né, já está me acelerando que a gente terminou de almoçar e agora nós vamos fazer um pavê de chocolate e vamos mostrar tudo pra vocês Olá, pessoal Agora você vai fazer o que, Abraão? Agora eu vou fazer um pavê Vamos fazer um pavê de morango com chocolate E esse daqui pra nós comer agora? Esse é pra comer agora, né, esse chocolate branco eu fui num carrefour ontem à noite rapidinho e pra comprar umas coisinhas, pão, né, num carrefour pode abrir, filha Os morangos antes estavam na promoção R$1,50 a caixinha ainda bem que eu aproveitei, porque senão hoje não teria mais, né tinha poucas unidades E vamos aproveitar que temos bastante bolacha maria aqui em casa Eu abri tudinho, sabe? Bolacha maria, né, Alice? A gente aprendeu a comer em Portugal Os portugueses consomem muita bolacha maria e aqui na Espanha também eles gostam muito dessa bolacha pra fazer sobremesa O que que é sobremesa, Branca? Como se fala sobremesa aqui em castelhano? É Hum Esqueceu já como se fala sobremesa em castelhano? Postre Postre Que diferente, né? O nome é difícil, postre Então, vamos fazer um postre agora de bolacha maria Chocolate também estava na promoção ontem, né Três unidades, estava mais barato Então eu comprei três já Pra gente já fazer, ó Vamos partir direitinho, Alice, reparte Pronto, uma barrinha pra mamãe Agora você vai guardar, né? É, pro papai E tem mais de um Pra amanhã E pra amanhã, né, filha? E agora vamos começar essa sobremesa, né? O Abrão vai fazer o que agora? Vai ver? Não, você vai fazer primeiro o creme Aquele creme de confeiteiro, né? Então agora vamos mostrar pro pessoal como é que é o processo E agora fica a gente E qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Lavar as mãos E depois de lavar as mãos Você vai começar a fazer um molho branco Vamos usar a maisena Aqui se fala harina fina de maiz Amido de milho Farinha de milho, né? Farinha de maiz Colocou o amido de milho Ainda com o fogo desligado Agora vai colocar o leite condensado Uma latinha, né? 400 gramas E a mesma medida de leite, né? A mesma medida da latinha Uma medida de leite É uma receita simples e fácil, né? E gostosa Muito saborosa essa receita E o Abrão está dissolvendo todo o creme A harina de maiz, né? O amido de milho Tem leite E leite condensado Com o fogo desligado, né? Tudo com o fogo desligado Agora tá bem dissolvido Agora pode ligar o fogo médio Pra poder cozinhar Só faltou a baunilha, né? Tá nada, olha aí Já tá nada Já tá dissolvido, pode Já tá dissolvido Já tá Pode ligar o fogo Agora tem que mexer Até começar a ferver Depois cozinhar Por mais uns 5 minutinhos Essa é a parte mais trabalhosa, né? É a parte de fazer o creme Eu acrescentei uma clara Uma gema de ovo, né? O Abrão levou um susto Que eu acrescentei uma gema de ovo aí Ele falou Mãe estragou a receita Eu falei Não É que a outra receita Que a gente assistiu no YouTube Não vai ovo, né? Mas como é creme de confeiteiro Tem que ir Uma gema de ovo Ou duas, né? Depende da pessoa Se a pessoa gosta de ovo Pode acrescentar duas gemas Aí eu tenho uns tracinhos ainda Da gema Do ovo Pode ir mexendo, mano Continua mexendo Pra não Empelotar esse seu creme aí Esse creme seu ficar ótimo E só faltou a essência de baunilha Mas eu vou comprar Quando eu for no Carrefour A próxima semana Eu compro E olha o resultado Ficou excelente, hein? Agora vamos esfriar esse creme Vamos colocar ele na água fria No banho-maria E esfriar Pra gente poder montar O pavê Ó, o Abrão Tá mirando a confeiteira Tô ficando feliz E é tudo desejo dele, né? Ele que tem desejo Que pede É desejo dele Nada obrigado Aqui em casa Ninguém faz nada obrigado Né, minha filha? Ficou lindo esse creme hoje Olha, né? Da outra vez A gente não acertou esse ponto Né, Abraão? Não ia estar comprando isso Né, filha? A outra vez A gente acertou A gema do ovo Não, não é questão A gema do ovo Porque a gente colocou Muito leite naquele dia Aquela vez A gente colocou Duas medidas de leite E não deu certo Que a farinha De pipoca De pipoca, filha Que cheiro bom, né? Agora vamos esfriar Peraí, vamos esfriar E por último Acrescentar o creme de leite E mexer, né? Ou pode colocar nele Ainda com ele quente A gente Vamos colocar agora E o creme já está frio, né, Abraão? Agora vamos começar a montagem Vamos colocar esse creme aqui Molhar os biscoitos De maisena Pode ser de chocolate O que você tiver em casa No leite, né? E vamos começar essa montagem Olha Ficou excelente Esse creme, hein? Vamos forrar o fundo Da Da forma E começar a colocar Os biscoitos Vamos lá A Alice também vai ajudar Né, Alice? Molhou a bolachinha Bolacha ou biscoito Da hora eu falo biscoito Da hora eu falo bolacha Qual que é a forma certa? Bisolacha Terminou Pronto Agora vamos Agora outra camada Outra camada De creme E finalizamos com bolacha Agora vai colocar na geladeira Por umas duas horinhas E depois vamos fazer Um morango Um morango por último Depois que a gente fazer A cobertura de chocolate A Alice tá rapando a panela Né, Alice? Esse creme já gostoso Nada de alícia comer esse creme Parece cremogema Aqueles creminho que faz Pra criança e pra bebê No Brasil O pessoal faz cremogema Com maisena Eu fazia quando eu tinha 10 anos de idade Eu fazia Pro bebezinho que eu cuidava Da minha vizinha Ela ensinava a fazer cremogema Você tinha bebezinho? Tinha minha vizinha Tinha um bebezinho Que eu ajudava ela a olhar Ela tinha três filhos Eu já cuidava de criança Desde pequenininha Eu com a sua idade, Abrão Com 10 anos Eu já passava roupa Já trabalhava Já pintava pano de prato Já ensinava É mentira, gente Ela não fazia nada É mentira, é nada, minha filha Infelizmente era verdade Tinha que trabalhar naquela época Minha mãe não obrigava não Mas eu sempre queria meu dinheirinho E eu sempre trabalhava No Brasil é diferente, Abrão Você, graças a Deus Não precisa, né? Que é crédito pro celular Mamãe dá dinheiro Que é isso, que é aquilo Mamãe vai lá e compra, né? Tudo que pede Mamãe faz Naquela época Meu pai não tinha Meu pai não tinha condição Meu pai ganhava 700 reais Pra sustentar sete filhos Sabe o que que é isso? Era, fi Era milagre Viver com 700 reais E sustentar sete bocas, né? Sete não Nove Tinha a esposa e ele Ainda tinha que comer Graças a Deus A gente não pagava aluguel E graças a Deus Vencemos, né? Venceu Meu pai venceu Sete filhos criados Casados Formados A filha morando na Europa É um privilégio muito grande, né? Pra um pai Que saiu do Nordeste Do sertão de Pernambuco Meu pai saiu De Limoeiro Veio pra São Paulo Tentar a vida Igual eu Saí lá do Brasil Vim tentar a vida aqui na Europa Né? Tá vendo? Pra vocês terem uma vida melhor Enquanto a gente fez a receita Né, Alice? O Ruanzinho dormiu E tá dormindo ainda Até agora Não acorda pra mamar Ô, meu Deus do céu Tá gostoso o soninho, né? Esse gosta de dormir Que delícia Hoje tá tão quente Hoje tá 25 graus Começou a primavera Aqui na Espanha O Ruanzinho não dá trabalho Olha Dorme E eu já tô aqui Cheia de leite já Mamadeira já tá pronta Pra quando acordar Né? Se acordou, nenê? Se acordou Vou preparar o banhozinho dele agora Enquanto ele fica no colinho aí Do irmão Ele fica levantando a cabeça Né, Abraão? Ele tem dois meses Esse menino fez dois meses Fez dois meses Ontem, né? Hoje é sábado A gente tá aproveitando aqui Em família As crianças Mamãe Hoje ele fez um Agora ele vai fazer dois Né, filha? Vamos tomar banho, Ruan Sua aguinha já tá pronta Vamos tomar banho E depois de duas horas Na geladeira A gente colocou um plástico filme aqui Pra proteger Agora já tá gelado, né? O Abraão vai fazer a cobertura de chocolate Vai derreter E o chocolate é tão rápido Que você Rapidinho, né, Abraão? Derrete ele Colocar creme de leite Aqui fala natas para montar Se põe só na panela Já derrete sempre você Só com calor do fogão, né? Rapidinho Esse chocolate é excelente E o Ruanzinho está aqui Deitadinho, né, Ruanzinho? Acordou, mamou Tomou banho E está aqui O Ruanzinho é bonzinho E vamos lá derreter esse chocolate agora Aqui a gente derrete O chocolate sem banho-maria Eu ligo no alto, né? Nós liga no máximo No nove E depois Depois desliga E só usa o próprio calor Da chapa, né? Olha, vê se está soltando do fundo Passa aí Passa no fundo da colher Passa assim Passa assim É, assim Está soltando Já está vendo? Está vendo? Já está bom já Pronto Agora vamos jogar por cima A sobremesa E colocar os morangos Agora vai colocando por cima Vai derramando Sai, Alice Cuidado Espera aí, Alice Vai derramando Depois a gente espalha com a colher Mamãe Põe essa colherzinha Depois você lembra Ficou lindo, olha Agora só raspar a panela A gente esqueceu de colocar morango dentro, Abraão Não, estamos a colocar morango dentro É só enfeitar por cima agora Tá bom E está pronto Para ver Agora vamos colocar na geladeira, né? Por uns 10 minutinhos para esfriar E voltamos para experimentar junto com vocês E o Ruanzinho já está aqui reclamando, né, filho? Vamos sair um pouquinho, né? Vamos sair desse carrinho Vamos passear um pouquinho, vamos? Sair desse apartamento Está esquentando Está muito calor aqui dentro Vamos passear um pouquinho lá na hora da praia, tá bom? Vamos passear? Vamos? Você gosta de passear, né, Juan? E a Licinha já trocou de roupa, né, Alice? Que semelecou toda de chocolate E o Anzinho já está aqui dormindo novamente E agora nós vamos Ver se o pavê ficou bom Vamos comer pavê E agora o Abraão vai partir o pavê para a gente ver Como ficou a textura desse pavê Isso fica incrível E fica incrível Uma receitinha fácil E rápida de fazer E essa receita foi feita em comemoração Aos dois meses do Ruanzinho, né? O Ruanzinho O Ruanzinho, filho O Ruanzinho não come, mas a gente come por ele E agora eles estão saindo de casa Para irmos ali Levar as crianças para brincar no parque Na hora da praia Atravessou a ponte Já estamos na hora da praia E vamos aproveitar Que agora chegou o horário de verão Hoje vamos adiantar nosso relógio em uma hora Vamos aproveitar agora para passear um pouquinho com as crianças E os dias serão mais longos É muito bonito andar por aqui, gente Vai Bem tranquilo Logo, logo vai estar cheio de turistas aqui Eu moro na rua de cima Vamos descer aqui Atravessar a ponte Embaixo passa a linha do trem Ali mais à frente Poucos metros já é a estação de trem aqui de Cunite E agora nós vamos fazer bastante vídeo Aqui na praia Logo semana que vem já é Semana Santa As crianças vão ficar 15 dias em casa Muitas pessoas vão viajar E outras vão vir para cá Porque é feriado Aqui à beira de praia Olha que delícia Ali na frente já está o mar Esse ano a gente vai fazer bastante vídeos Aqui nessas praias Vamos mostrar tudo para vocês E já estamos aqui na beira Na hora da praia A gente Cunite Aqui à frente Tem passadeira Lugar para andar de bicicleta E lá à frente o parque E aqui nós temos um parque E uma praça a cada 100 metros Já mostrei em outros vídeos Aproveitar agora o verão Vou mostrar para vocês Vamos passear mais com as crianças Que agora os nossos dias aqui serão longos Só vai escurecer lá para as 10 horas da noite Aqui tem a academia Ao ar livre É para o senhorzinho Ali se fazer Isso não é para você não É para adulto Vamos ali para o parquinho Olha as criancinhas brincando Vamos lá ver as menininhas Olha lá Olha quem está lá Uma pausa para foto E a Alice já está aqui Não escorrega Cuidado Alice Então tá bom Cuidado Cuidado aí Isso aí é perigoso Cai Sobe E eu estou aqui Tomando solzinho Com meu bebezinho Que fez dois meses ontem 24 de março E agora vamos Continuar nosso passeio Pela hora da praia Né Abrão? Vamos lá para o pessoal Já paramos para tirar bastante foto Aproveitar a fase do vanzinho Que daqui a pouco está enorme Já daqui a pouco está andando E agora o estacionamento de Cunite Será a zona paga Já estão instalando aqui Tudo Vai reformar Colocou a maquininha para pagar E aqui já estão demarcando o chão Fazendo a marcação no chão O vanzinho começou a chorar ali Querendo mais leite Querendo colo Deixa eu parar ali Sentar no banquinho Para amamentá-lo Porque senão Não para de chorar E o vanzinho está aqui no meu colo Porque aqui no colo ele se acalma Quando ele acorda Não quer mais ficar no carrinho Está aqui apreciando Né Omar? Né Juan? E Alice está querendo entrar no mar Está chorando Porque quer entrar na água Você quer fazer o que Alice? Brincar na areia? Entrar no mar? Não dá hoje Nossa, está toda linda Parecendo uma princesa Você não pode sujar Eu não trouxe o biquíni para você Vai brincar de basquete ali Com o Abraão na quadra Olha Aqui tem uma quadra Com os meninos chocando Futebol E ali na frente E uma para basquete Vai Abraão Eee Vai Abraão Eee Quase que eu não vi Quase que eu não vi Eita Ali à frente fica a estação de trem Olha Sentido Barcelona Indo para lá E a partir de agora Os dias serão assim Longos E se não mudasse o horário de verão 11 da noite Seria dia aqui ainda Por isso que tem horário de verão Ali do outro lado É estacionamento para motorhome Né? Para caravanas No verão Muitos vêm para cá Para essa região É passear E ali do outro lado É gratuito Aqui não pode né A partir de agosto Senão a multa é 100 euros Por que você está chorando Alice? Quer ir para a praia Alice? Não filha Você não veio com biquíni Amanhã a mamãe traz o biquíni Para você tomar banho Mas ainda estamos na primavera Fia Nem chegou o verão ainda Está vendo? Você já está tossindo já Está resfriadinha ainda Que esse dia ficou resfriada Ou é a manha mesmo? 3, 2, 1 E vamos andando Estamos indo para casa Olha que gostoso Agora começa a esquentar Todo mundo sai para passear Passear com o seu cãozinho Andar Levar as crianças Para andar de bicicleta Mas a gente está aqui Só observando né Juan? E já são 7 da noite Começou a cair a temperatura Está em torno de 17 graus agora Mas deixar essas crianças Entravam na água E vamos continuar andando por aqui Vamos aproveitar para ir no McDonald's É ali na próxima entrada Nós já vamos estar lá Aqui é a entrada para a nossa casa Mas a gente vai passar dessa Vamos para a próxima Que a gente vai sair lá no McDonald's Que essas crianças querem comer E até eu fazer janta hoje Né Alice? Você ama batata filha? Então está bom Nós vamos lá lanchar Que está mais rápido Do que fazer comida Essas casas aqui São alugadas em temporadas Olha A gente entra no Booking E aparece Quanto custa o aluguel aí Numa casa dessa aqui? 1.200, 1.400 Por família Por semana É em torno de 80 a 100 euros A diária Então por isso que eles não alugam É muito difícil conseguir alugar a casa aqui Para a família Principalmente agora na época do verão Olha que gostoso aqui Essas casinhas Muito bonito Está tudo fechado A maioria delas está fechada Só Abre Tem que ir para a temporada E vamos andando por aqui A beira-mar Aqui para lá já pertence a Cubéis Né Alice? A Antônia mora aqui? Não, a Antônia mora lá para baixo A filha É na ponta de baixo Indo para Tarragona Aqui é indo para Barcelona Aqui para frente Aqui já é o bairro de Cubéis Ali atrás Nesses prédios Fica o Mercadona E nós vamos Subir para cá Vamos Ali no McDonald's Que fica na avenida Vamos andando E mostrando para vocês um pouquinho Do bairro aqui Onde nós vivemos Em Cataluña Atravessamos aqui por baixo O trem passa aqui por cima E ali mais à frente Já moramos ali Pertinho E o McDonald's também aqui Vamos aproveitar e já passar ali Comprar um lanchinho para as crianças Olha Abraão A corda de basquete aqui Para você vir aí treinar E Abraão agora quer Treinar balão cesta Que fala aqui balão cesta Abraão Balão cesta E aqui é casa Nas pontas de cima São apartamentos Ali no meio da praça Tem um parque Brinquedo para as crianças Lá em frente de casa Também tem outro parque A cada 100 metros Tem um parque E uma praça Deixa ela brincar um pouquinho A Alice não pode ver um parque Porque ela quer brincar Nessa semana vai ser Semana de feriado Semana que vem Semana que vem Abraão Semana Santa Já começa que dia O feriado aqui Que a gente vem Brincar com as crianças aqui Olha Alice Como que se chama isso aqui Abraão na Espanha Como que se chama balanço Esqueceu? Esqueci como fala Nossa Abraão Está igual eu Esqueci Em Portugal Eu sei que se chama baloço Aqui é columpios Columpios, né? É diferente Mas a gente vai Pouco a pouco Nós vamos aprendendo Não passa nada Aqui em frente Tem cada casa linda Que o pessoal Para tudo para admirar Que está cheio De flores De árvores frutíferas Olha Limoeiro Olha que linda Que coisa linda E essa casa Aqui à frente Tem uns cactos gigantes Olha Não sei se dá Para ver direitinho Pelo vídeo Mas olha que lindo E já estamos aqui Vamos Lanchar E depois ir para casa Descansar Que amanhã Nós temos Cuidado de jovens Cedo Abraão está quase caindo Abraão quase caiu Aqui no meio Do vídeo Vamos lanchar Para a gente ir para casa Para dormir Que amanhã Todo mundo vai acordar cedo Dia de cuido de jovens Alice brincou Né Alice? Agora vai lavar As mãozinhas Para poder lanchar E eu pedi Em bandejas individuais Para que cada um Possa comer na sua bandeja Falta só vinha da Alice Agora não é Alice Que a gente fez o último pedido E olha quanto custou Cada lanche Gente Vamos mostrar para o pessoal R$3,50 Lanche pequeno Médio Batata pode escolher A de luxo A batata simples Felipe escolheu A de luxo São essas aqui São batatas Rústicas Vem a coca média Batata E o hambúrguer A meu Foca média Batata e hambúrguer Batata média O do Abraão foi R$3,50 O meu R$3,50 E do Felipe R$3,50 E foto da Alice Né Alice Que eu pedi separado Então vai demorar mais um minutinho E o irmãozinho acordou E não quer ficar no carrinho Né Aline Quer ficar só no colo Botão de hambúrguer Botão de hambúrguer Da Alice É que eu pedi hambúrguer De um euro De um em vinte a mais O Abraão aí Que é só um hambúrguer Que não tá sustentando ele não Agora o Abraão tá comendo Dois hambúrgueres E a Alice pediu Um sorvetinho a mais Né Alice Um sorvetinho a mais Sai por um euro Esse aqui é de Oreo Tem de Kit Kat E também tem a versão M&S Esse é o que você pediu De carne ali sim Vamos pra casa Que o Ronzinho Já está cansado Já está escurecendo Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo Chegamos em casa É porque eu tava comendo Muito bom bechidão Boa noite pessoal E aí